9 e 26, estamos indo para quase 800, 900 pontos aqui na sala, vai botando no bolso, vai salvando o que der, fez fundo aqui, vamos ver se esse cara segura e manda para baixo de uma vez, lá para o 300, se não vai tirar esse cara daqui e vai voltar lá para cima, lá para o topo, é day trade, é stop cut, é ideal, UBS, olha o Diógenes, o Diógenes já está querendo fazer inveja de nós, olha o Diógenes, olha o Diógenes, sentando o aço, sem dó, é um clicador da de melhor qualidade, é um clicador da de melhor qualidade, cadê o time, stop curto, alvo longo, vem para o time, vamos ver se ele faz um trollback aqui, e vem buscar logo a variação, perdendo a variação, vai bater lá para baixo, é ideal, UBS, sem capital, Bradesco, vem para o time, vem para o game, quiser montar sua tela, é só me chamar no WhatsApp, vamos montar sua tela hoje, pressão compradora no dólar, pressão vendedora no índice, estrangeiros vendidos 721 milhões, melhor sala do Brasil, não tem uma sala como essa, não tem um operacional como esse, tudo que nós temos à disposição aqui, vem de daço aí, vem de daço aí, 330 pontos sem achismo, eu estou achando que vai descer, eu estou achando que vai subir, não, batido aí, vamos ver se vem, stop curto, alvo longo, se tirar o cara do 400, vai ficar bonito, vai raspar 323, é batida a pressão da UBS, a UBS segurou, segurou, fez ancoragem de compra, enquanto todos os players vendiam para ela, depois ela virou a mão na venda, 5 mil contratos de venda da ideal, e 5 mil contratos de venda da UBS, eu vi o jogo deles, eu vi o jogo deles, não tem como eles andarem nesse mercado, se a gente está segurando na saia deles, é day trade, é stop curto, alvo longo, é 325 pontos aqui, vem para o time, todo dia meta.